Como ficará a formação do Paredão essa semana? Vamos lembrar que o Gustavo e o Bruno, nós não sabemos se eles vão conseguir ser líder, porque a prova tá acontecendo agora. Mas enfim, primeiro o Paredão será quádruplo, ou seja, terão quatro pessoas aí pra votação. Anjo Unisa, líder indica Poder Coringa. O Poder Coringa vai mandar uma pessoa direto pro Paredão, sem direito ao bate e volta. Lembrando também que quem tem mais dinheiro, mais estaleca na casa, é a Kay. E aí você já pode pensar que alguém do deserto vai... Será que a Kay vai colocar Larissa, gente? Ou será que ela vai ser estratégia? Porque é a Kay que vai indicar alguém pro Paredão, sem direito ao bate e volta. E aí vai ficar a indicação do líder, a indicação do Poder Coringa. Vai ficar o mais votado da casa, o Gustavo e o Bruno. Caso o Gustavo ou o Bruno consiga a liderança aí, o que vai acontecer? Vai o segundo mais votado. E aí eles vão pro bate e volta, quem pode ir. E no fim sobraram quatro pessoas pra ser votado. Eu acredito. Gente, vai ser o Gaga. Se ele não voltar líder, o eliminado é o Gaga e pronto. Pronto?